Queridos irmãos, como eu sempre digo, uma alegria muito grande de termos a oportunidade de falarmos a palavra do Senhor e hoje nós daremos encaminhamento a nossa série sobre o Evangelho de São João. Entramos aí no capítulo 9 e o texto base de hoje é um texto que inicia a narrativa de um grande milagre. Aliás, no Evangelho de João, não há em nenhum outro momento uma narrativa tão minuciosa de um milagre como esta que se inicia no capítulo 9. Então, isso nos dá uma grande oportunidade, porque as escrituras narram tão minuciosamente este milagre, nos dão uma grande oportunidade, porque os milagres de Jesus, eles nos trazem ensinamentos profundos, ensinamentos profundos sobre a realidade espiritual, ensinamentos profundos sobre a realidade que se impõe na eternidade. É muito esclarecedor estudarmos sobre os milagres entendendo que eles apontam para uma realidade mais profunda do que a realidade unicamente natural. É o natural apontando para a sobrenaturalidade. Agora, o texto base de hoje, ele só tem cinco versos. Vamos ver apenas o começo hoje. E é nessa informação que eu já de imediato peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as escrituras. Vamos ler os primeiros três versos dos cinco versos que são o texto base do nosso bate-papo de hoje. Então, vamos abrir as escrituras lá do Evangelho de São João, no capítulo 9. Vamos ler os versos 1 a 3. Assim dizem as escrituras. Logo aqui, meus amados, na tranquilidade de Jesus em estar caminhando ali pelas ruas de Jerusalém e se deparando com aquele homem miserável, o cego na antiguidade, ele não tinha outro caminho senão de ficar pelas ruas pedindo dinheiro, na mendicância decorrente de uma deficiência tão grave. Então, Jesus ali, na tranquilidade com que ele fala com aquele cego, só isso aí já nos traz um ensinamento profundo, ensinamento profundo. Jesus, ele para ali para fazer a obra de Deus. Ele para ali para fazer a obra de Deus. Por quê? Isso nos diz muito por quê. Por que isso fala tanto ao nosso coração? Por que quando Jesus está ali caminhando em Jerusalém, ele para para falar com o cego, Jesus, ele para numa situação em que ele, Jesus, estava correndo perigo. Nós iniciamos aqui o capítulo 9, mas vocês se lembram de como termina o capítulo 8? O verso imediatamente anterior ao primeiro verso que nós lemos, que é João 8, 59, diz assim. Então, eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Um verso antes nos fala que Jesus estava prestes a ser apedrejado e ele sai do templo, caminha pelas ruas de Jerusalém, se depara com a miserabilidade humana e com tranquilidade ali para. Mesmo diante do perigo, meus amados, mesmo diante do desconforto, mesmo diante da incerteza, qual é a postura que Jesus nos ensina aqui? O que devemos fazer quando nos deparamos com a miséria da humanidade, com a cegueira espiritual da humanidade? Diante da cegueira dos homens, o que devemos fazer? E preste bem atenção, o maior de todas é espiritual, não é? A cegueira espiritual. Quando Jesus se depara com uma situação assim, ele para com calma e tranquilidade e está disposto a fazer a obra de Deus. Às vezes, por tão menos, acho que poucos aqui tiveram a experiência de estarem na iminência de serem apedrejados, né? Nunca passei por isso. Imagino que se alguém aqui, não são muitos, poucos na situação dessa, e às vezes, por tão menos, nós cogitamos se devemos ou não ali fazer a obra do Senhor. Então, só isso aí já é um ensinamento muito grande. E vamos agora analisar no que lemos qual foi a postura dos discípulos e a postura de Jesus. O que é que os discípulos trazem à mesa, à questão e como Jesus responde? Diante do sofrimento do outro ali, diante do sofrimento daquele homem, diante do sofrimento que estava inerente àquele cego, o que ou em que focaram os discípulos? É interessante que nós lemos que estava ali o homem, miserável, como às vezes nos deparamos com pessoas cegas espiritualmente. Estavam ali, aquele homem estava ali, e os discípulos focaram em quê? Nas teorias por trás do problema. O foco dele não foi na solução do problema. O foco que primeiro saiu foi, vamos teorizar sobre o que está por trás disso. Jesus não. Jesus foca no que pode ser feito. Outro grande ensinamento. O sofrimento do outro para os discípulos era o quê? Se traduzia em quê? Se traduzia mais em um enigma intelectual, mais em uma questão teológica importante, do que propriamente em uma oportunidade para o agir de Deus. Não me levem a mal, ou não me entendam mal, a questão da realidade por trás da cegueira espiritual da humanidade, a questão teológica, metafísica, que está por trás de por que tantos são cegos espiritualmente. É uma questão relevante. Mas o que nós aprendemos aqui com as escrituras é que essa questão não é mais relevante do que a questão como posso contribuir para que os olhos do cego possam ser abertos. como posso contribuir para diminuir a cegueira na humanidade? É tempo de nos perguntar, amados irmãos, quando nós nos deparamos, e Deus o coloca em situações assim, com um irmão que sofre sem Cristo, quando nós nos deparamos com uma pessoa nesta situação, na cegueira espiritual, qual é? O que que sai de nós? Qual é a nossa primeira atitude? Pessoa que está sofrendo, qual é a nossa primeira atitude? Será que, às vezes, é julgar os pecados da pessoa, os erros, julgar as escolhas erradas da pessoa, ou buscamos, em primeiro lugar, contribuir com o que pode ser feito para resolver o problema da pessoa? As escrituras são incríveis, né? Elas nos, nos exemplos de Jesus, elas nos ensinam tanto, às vezes, e, para não dizer quase sempre, entram em nossa alma para tocar naquele ponto específico. As escrituras são como bisturis na mão de um bom cirurgião. Vão no lugar certo, nos fazem repensar a nossa existência, nos fazem repensar o nosso posicionamento. Mas toda doença e todo sofrimento são frutos da entrada do pecado no mundo. Isso é verdade. Mas nem toda doença, nem todo sofrimento são frutos do pecado específico daquela pessoa que sofre. São dois erros você pensar que o pecado não leva à doença. Sim, leva à doença. Mas é outro erro, igualmente importante, você achar que, por que uma pessoa está sofrendo, isso é decorrência do pecado individual dela. Nem sempre. Nós vivemos um mundo que caiu com a entrada do pecado. Nós não devemos buscar julgamento sobre o porquê que está por trás do outro que sofre. Nosso foco, e esse é o grande ensinamento, não deve estar no julgamento do que fez o irmão cair, do que fez o irmão sofrer, no julgamento do porquê o irmão está naquela situação. Nosso foco imediato, quando ao ver um irmão em uma situação dessa, ao ver alguém com cegueira espiritual, ao ver alguém que se afastou da verdade, nosso foco principal deve ser o de contribuir para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. É algo que deve arder em nosso coração, né? Como posso contribuir para que o problema desse irmão se transforme em testemunho do agir de Deus na vida dele? Como posso contribuir para que o problema do irmão seja traduzido na ação do poder operante de Deus na vida daquele que sofre? O que posso fazer? Muitos se perguntam sobre como o pecado entrou no mundo. Nós sabemos a resposta. As escrituras trazem a resposta. Mas por que nem tantos perguntam sobre como podemos tirar o pecado do mundo? Por que o nosso interesse maior sempre é a tendência inicial, a nossa natureza muitas vezes focar em como o pecado entrou no mundo e não focar em como podemos contribuir para o pecado sair do mundo? Porque nós também sabemos a resposta. Só que a resposta para essa segunda questão não é um conceito, não é uma ideia, não é uma filosofia, não é uma teorização. a resposta para a segunda questão é uma pessoa. Jesus Cristo, o Deus encarnado e o seu poder operante na nossa vida é a resposta. Deus não faz o mal, Deus não cria o sofrimento, mas Deus está a todo momento apto, se inclinando, querendo intervir nas situações de sofrimento. Para quê? Para que o poder ressuscitador do Espírito Santo possa resgatar aquela pessoa das garras da destruição, das garras do inimigo das nossas almas. É isso que o Senhor quer fazer quando todos estão sofrendo. Se alguém aqui em situação de escuridão da alma, de sofrimento profundo, alguém que nos ouve pela internet, saiba que há uma resposta e essa resposta é Jesus Cristo e quanto a nós que devemos agir no sentido de contribuir para que essa resposta chegue mais e mais para mais e mais pessoas, devemos saber que devemos fazer isso não de qualquer forma, mas com um senso de urgência. Vamos ver o que Jesus diz no verso 4. Vamos ali no Evangelho de João capítulo 9 verso 4. Olha o que Jesus diz aqui. Enquanto é dia, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Já pensou? O mundo ele sofre em cegueira espiritual. Um sofrimento muito grande. A gente olha para um lado, olha para o outro, vê as pessoas sofrendo muito. sem Deus há só desejos rudimentares, desejos que não se realizam, luzes que não têm nenhuma força, não chegam nem a ser lampejos, dínamos que morrem na estática do nada. Sem Deus a vida é um sofrimento muito grande. Lembra daquele soneto de um poeta aqui do Nordeste, Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, Augusto dos Anjos, nasceu aqui no Engenho do Pau d'Arco na Paraíba, e a descrição dele da vida sem Deus, às vezes ele não tivesse essa intenção de descrever a vida sem Deus, mas ele descrevia as coisas como ele entendia que eram. E é uma descrição da vida sem Deus. Ele diz assim, olha, diz, tristes a escutar pancada por pancada a sucessividade dos segundos, ouço em sonhos subterrâneos do orbe oriundos o choro da energia abandonada. É a dor da força desaproveitada, o canto ao chão dos dínamos profundos que podendo mover milhões de mundos jazem ainda na estática do nada. É o soluço da forma ainda imprecisa da transcendência que não se realiza, da luz que não chegou a ser lampejo. É, em suma, o subconsciente aí formidando da natureza que parou chorando no rudimentarismo do desejo. Esse é o elogio ao mundo sem sentido, ao mundo sem Deus, ao mundo de sofrimento, desejos que se esvaem do rudimentarismo, luzes que não chegam a ser lampejo. É o querer ser e não poder. este é o mundo sem Deus. É o mundo sem Deus. E diante de tudo isso, meus amados, o que que nós faremos? Às vezes nós encaramos o cristianismo como se não fosse verdade. Diante desta realidade que se destrói, o que é que faremos? Nós temos sentir sentir a paixão, a necessidade de ir ao mundo e proclamar em Cristo a escuridão da alma é dissipada, as trevas são dissipadas, são destruídas. Nós temos que proclamar isso. As pessoas às vezes se sentem, mesmo na igreja, por vários motivos, se sentem sem ânimo, sem coragem, às vezes sem força para levar adiante o plano de Deus. Interessante esse fenômeno, né? Interessante. Mas nós temos, meus amados, que superar isso. Nós temos de proclamar tanto para nós quanto para todos que com a gente ou conosco se conectam de alguma forma. Nós temos que proclamar que há esperança. Há uma esperança para esse mundo sem sentido. interessante que há quase trinta séculos essa esperança já nos foi garantida por meio do profeta Isaías. E aí há algo que se faz tão importante para que proclamemos e vivamos hoje em dia. Ali setecentos anos antes de Cristo o profeta Isaías escreveu algo que deve impactar nossa vida hoje, amanhã e todos os dias. Eu vou pedir licença a vocês para que eu possa ler isso para que vocês vejam a diferença de um texto para o outro do que é cantar um mundo sem sentido e do que é proclamar a esperança para o mundo sem sentido. Então vamos abrir as escrituras em Isaías no capítulo trinta e cinco. Vamos ler dos versos quatro aos sete olha que coisa fantástica Isaías trinta e cinco quatro a sete assim dizem as escrituras digam aos desanimados de coração sejam fortes não temam seu Deus virá virá com vingança com divina retribuição virá para salvá-los então se abrirão os olhos dos cegos se destaparão os ouvidos dos surdos então os coxos saltarão como servo e a língua do mudo cantará de alegria águas que romperão no ermo e riachos no deserto a areia abrasadora se tornará um lago a terra seca fontes borbulhantes nos antros onde outrora havia chacais crescerão a relva o junco e o papiro meus amados Jesus é este Deus que veio para nos salvar e não apenas para isso para fazer com que sendo salvos proclamemos a mensagem de esperança para o mundo perdido esse Deus voltando ao texto aqui né é o Deus Deus encarnado o Logos encarnado como diz João 1 combinado com João 14 o Logos encarnado o Deus que vem ao mundo é interessante que pouco antes do encontro dele com o cego na cerimônia das luzes lá do templo ele havia já colocado tudo em perspectiva vamos ler só esse verso do capítulo 8 de João João 8 18 problema com a escuridão com o cego Jesus havia antes de se encontrar com o cego dito o que lá João 8 18 falando novamente ao povo Jesus diz eu sou a luz do mundo quem me segue nunca andará em trevas mas terá a luz da vida será que você está convencido você que está aqui você que me ouve pela internet você que realmente está convencido de que a cegueira do espírito não pode resistir àquele que é a luz do mundo ou não são apenas palavras superficiais ou isso faz com que você reavalie sua perspectiva diante das coisas porque Jesus diz eu sou a luz do mundo quem crê em mim terá a luz da vida será que Jesus quis dizer o que ele disse ou nós vamos ler as escrituras como se Jesus não quisesse dizer o que ele disse Jesus é a luz do mundo temos proclamado essa verdade temos pregado ao mundo temos mostrado a solução para aqueles que Deus coloca em nosso caminho temos orado por cura nós temos ensinado sobre o reino nós temos saído da nossa zona de conforto meus amados por tudo o que nos importa gira ao redor do nosso umbigo será se você for pensar bem no exemplo de Jesus às vezes é constrangedor para nós o que fazemos por mais que nós nos dediquemos mas o próprio Deus criador dos céus e da terra veio a terra para servir como soldado no front aquele que criou os céus e a terra ele veio em missão para servir como soldado no front ele que é maior do que os apóstolos maior do que os sumos sacerdotes maior do que os profetas mestres maior do que pastores reverendos e etc e etc ele que é o Deus encarnado veio e não se negou a desempenhar o papel de pedreiro espiritual construindo tijolo a tijolo a nova Jerusalém que virá em glória e poder e nós como nós estamos atuando como nós estamos atuando as vezes com exemplos humanos a gente fica todo impressionado e o próprio Deus pega um exemplo humano e fica impressionado e o próprio Deus Alexandre o Grande tinha 30 anos com 30 anos já tinha ocupado um reino que ia da Grécia ao norte da Índia fez isso por quê? porque quando seus soldados estavam cansados de marchar ele descia e marchava com eles quando era difícil atravessar um rio pela oposição ele era o primeiro a ir na frente para atravessar o rio nunca perdeu uma batalha e a gente se impressiona com isso todos se impressionam com isso e muito mais fez Jesus e por que ficamos apáticos dentro de uma igreja Jesus vindo como homem para fazer a obra daquele que o enviou e não só isso fazer essa obra com urgência não foi isso que lemos lá em João 9 4 vamos reler coloque aí Senhor Orlando João 9 4 vamos reler enquanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou enquanto é dia a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar notar a urgência que tem aqui a urgência notar a parte final do verso a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar urge que nós proclamemos a mensagem da luz para os que estão em trevas meus queridos Jesus é esta luz que precisamos proclamar e repito não apenas precisamos fazer isso mas há um modo específico de fazer isso há um advérbio urgentemente precisamos fazer isso urgentemente e a pastora dizíamos muito para os nossos filhos que agora já estão grandes mas quando pequenos dizíamos assim dizia que há duas formas de desobedecer os pais uma forma é não fazer o que o pai pede a outra forma de desobediência é não fazer o que os pais pedem na hora que o pai pede eles cresceram ouvindo isso você pode desobedecer seu pai e sua mãe de duas formas ou você não faz o que eu lhe peço ou você não faz o que eu lhe peço na hora que eu lhe peço também é uma forma de desobediência e aqui nós temos a urgência como uma forma que o nosso pai celestial pede para que o obedecemos proclamando o evangelho não podemos nos acomodar não podemos nos amendrontar nós temos de ter coragem meus queridos temos que ir adiante coragem para dizer o mundo o que Jesus disse lá em João 9.5 vamos ler o último verso do texto base de hoje coragem para dizer o mundo assim olha o que Jesus disse enquanto estou no mundo sou a luz do mundo temos que ter coragem para dizer o mundo enquanto houver ainda tempo saiba Jesus é a luz do mundo que pode se tornar a luz da sua vida uma pessoa sofre com escuridão da alma um sofrimento muito comum hoje em dia escuridão da alma depressão ansiedade falta de sentido e propósito na existência para muitos a semana é descrita como Schopenhauer descreveu a semana cinco dias de sofrimento e dois de tédio para muitos a vida é uma sucessão infinita deste agrupamento de sete dias cinco de sofrimento segunda a sexta e dois de tédio tanto sofrimento que tem de se anestesiar do peso da própria existência ingressam num projeto decadente de consumo de drogas consumo de álcool para que não possam sentir o peso da própria existência mas quantas dessas pessoas ouviram de nós não precisa ser assim a luz do mundo pode se tornar a luz da sua vida basta que conectemos nossa vida com Cristo pela fé em Cristo não precisa ser assim quantos temos a coragem de chegar e dizer para o outro assim olhe você tem de tomar uma decisão antes que seja tarde demais existe um tempo para tomar a decisão temos que tomar uma decisão meus amados nosso tempo aqui é mais curto do que nós pensamos já estou achando que as décadas estão passando rápido demais não são mais nem uns anos as décadas estão passando rápido demais ao contar a semana eu não estou mais nem contando a terça e a quinta segunda, quarta, sexta, domingo porque com novembro já passou não sei mais nem onde eu estou o tempo corre e não há espaço para o medo não há espaço você sabe aqueles não sei deve ter alguém aqui que gosta das crônicas de Nárnia aquele aquela série de livros escritas por C.S. Lewis e uma vez num dos livros que é a viagem do peregrino da alvorada Aslan que representa Cristo ele tem uma passagem lá que ele diz para a menininha lá que é Lucy ele diz assim o texto diz assim abre aspas diz assim Aslan falando coragem querido coração coragem querido coração Aslan representa Cristo dizendo para a menininha Lucy coragem querido coração e o texto continua e a voz Lucy tinha certeza era de Aslan e com a voz um aroma delicioso soprou em seu rosto meus queridos devemos nos imaginar como a pequena Lucy escutando do grande leão leão de Judá aquilo que precisamos ouvir coragem querido coração precisamos precisamos de coragem para agir como Deus Deus quer que nós hajamos coragem para sermos quem Deus quer que nós sejamos para finalizar vou fazer uma pergunta pergunta serve para você serve para mim serve para quem nos ouve essa pergunta é uma pergunta que deve ser respondida com sinceridade para nós mesmos como a igreja seria ou no nosso caso como o ministério defesa da fé seria você que está aqui você que me ouve pela internet está conectado ao ministério como o ministério seria se todos agissem como você essa ideia é uma ideia campeana de horizontalizar a questão como o defesa da fé seria se todos agissem como você e se todos servissem ao reino por meio do ministério como você serve se todos orassem como você ora se todos convidassem pessoas como você convida se todos dizimassem e ofertassem como você dizima e oferta se todos amassem as pessoas como você ama como seria se todos fossem como você é uma pergunta que eu me faço a cada dia eu me faço a cada dia é uma pergunta que todos devemos nos fazer a cada dia em que grau estamos entendendo verdadeiramente que Deus tem um papel específico para nós em seu corpo como estamos levando isso a sério como estamos vivendo é um amigo eu sempre digo isso amigo do coração pessoa bem dedicada mas o que ele quer fazer ele posterga para quando se aposentar outros postergam para quando isso acontecer quando aquilo outro acontecer eu tenho uma impressão que nós temos de ter a coragem de resistir a postergação do trabalho para o reino de Deus como resistimos ao diabo sabia disso eu tenho eu tenho essa convicção que é uma das estratégias mais perversas do inimigo das nossas almas nos dá a percepção de que podemos fazer algo para o reino mas só depois isso nos afasta isso faz com que nossa saúde espiritual seja drenada como o líquido é drenado por um vaso rachado fissurado meus amados Deus é o nosso norte e nos dá o direcionamento e ele está conosco quando nós nos dedicamos aquilo que ele quer que façamos nós teremos a percepção de que estamos aqui com o propósito a ser feito vamos orar senhor muito obrigado pai por tua palavra obrigado senhor por tudo que o senhor tem feito para nos fazer entender que há um direcionamento a ser seguido que há um norte que há um caminho específico há um modo de ser que nos é revelado pelas escrituras e que devemos buscar isto que é neste lugar no lugar da vontade de Deus que encontramos a plenitude da nossa existência obrigado pai por nos fazer entender que podemos nos jogar no plano de Deus para nossa existência porque nós não estamos sóis o senhor está conosco obrigado senhor por tua palavra a palavra encarnada a palavra que é Cristo que é no nome dele no nome poderoso do logos que se fez homem para nos salvar e no nome de Jesus de Nazaré que todos aqui unisonamente dizemos amém essa foi uma produção do ministério internacional defesa da fé um ministério comprometido em amar as pessoas abraçar a verdade e glorificar a Deus para saber mais sobre o que fazemos acesse defesadafé.org a